Bom dia meus seguidores, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí, vamos mostrar a vocês pessoal, eu vim, eu estou vindo para o sítio agora, aí eu passei na rodovia aqui na pista aqui, na pista aqui ó, aí eu me deparei em um cabelo, entendeu? Um cabelo, peço para meus seguidores aqui, o carro passou por cima dele, desse, o carro passou por cima dele, arrastou o casco, olha aqui ó, arrastou o casco dele ó, olha aí ó, nesse, o carro que está quebrado ó, entendeu? Isso aqui é o cagado, não é a tataruga, entendeu? Isso aqui é o cagado, esse, esse pequeno animal aqui, ele põe, ele põe ovos, né? Quando está na sua produção, ele põe mais ou menos, 30, 40 ovos, desse, 30, 40 ovos, até 60 ovos, entendeu? Isso aqui é o pequeno, isso aqui é o cagado, né? Tem o cago, a tataruga, o jabuti, né? Isso aqui é o cagado, o seguidor é o seguinte, para eu deixar ele lá, se eu deixasse ele lá, a pista lá tem duas faixas, com certeza ele ia pegar outra faixa, né? Aí eu peguei esse caminho lá para cá, e vou soltei ele aqui ó, aqui é o brejo, tem água à vontade, Essa água aqui sai, desce lá, cai no Rio Grande lá embaixo, essa água aqui, entendeu? Isso é meu trabalho, é fazer o resgate, entendeu? Vocês sabem que na rodovia, pessoal, em pista, sempre os animais, nessa época, na época do verão, Na época do verão, que é uma época de seca, eles sempre procuram um lugar que tenha água para se alimentar, né? A sua sede, né? E às vezes, passa na rodovia, o carro termina matando, entendeu isso, pessoal? Aí, isso é muito importante, entendeu? Para mim, interessante isso aí, para mim, talvez para algumas pessoas não seja importante, Mas para mim, seja, é fazer o resgate dos animais, né? Prevezar, não matar, não destruir, né pessoal? Isso é meu trabalho, entendeu? Eu quero deixar meu abraço também aí para meu amigo, é... Meu amigo... É, esqueci o nome dele... Meu amigo Caio... Aê Caio, tamo junto aí, Caio... Olha Caio... Você é um tapa com o carro do Caio... Tamo junto aí, Caio... Aê, um abração aí, Kondi... Tamo junto aí, meu filho... Um abração para você e família aí... Cadê o amigo Caio? A mostra Caio aí, Kondi... Aqui é o pequeno carro do pessoal... Entendeu? Isso aqui é bastante interessante... Entendeu? O carro passou por cima dele aqui, ó... O carro passou por cima dele aqui, vocês estão vendo aí, ó... O rachão que deu daqui, ó... Esse é o rachão que deu no casco dele, ó... Olha aí, ó... Entendeu? Aí... Eu... É porque eu, meu seguidor, estou seguindo... Eu... Eu não estou ganhando nada no YouTube, mas já não... Mas... A partir do momento que eu começo a ganhar alguma coisa... Eu vou comprar um telefone melhor... Ou uma câmarazinho melhor... E... E sempre eu vou cuidar de... De comprar o produto, né... O remédio, né... Às vezes você topa com um animal ferido... Aí você vai e bota aquele remédiozinho... Que já tem um remédio propiado para isso aí também... Interesse... Para um animal assim... Feito esse daqui... Entendeu? Isso é para mim... É muito interessante e importante... Vou fazer a sortura dele... Para que vocês verem... Eu soltei ele aqui, ó... Aqui tem um brejo... Bastante água... Entendeu? Quero deixar de todos abração... Para todos os meus seguidores do YouTube... Que papá... Canutinho... Minas Gerais... Bahia... São Paulo... Do Rio Grande do Norte... Né... Piauí... Maranhão... É... Todos os pessoal aí... Que é... Vem seguidores meus aí... Da... Charneca... Cabo Santo Agostinho... Pujuca... Prazeres... É... Jabuatão... Entendeu? Quer já dar um abraço aí... Para toda a minha família aí... Entendeu? Seu cá... Está feridos... O carro passou por cima do casco dele aqui... Olha só... Entendeu? Vocês estão vendo aí... Estou mostrando a vocês... Arrachou daqui, ó... Até aqui... Eu fazia a sortura dele... Entendeu? Isso aqui se chama... Não é um resgate... É pessoal... Resgate é quando ele está preso... Mas eu estou... Mais felizmente... No meu conhecimento... É um resgate... Para que o animal... Não venha perecer... Não venha perecer... Entendeu? Isso é o meu trabalho... Se inscreve... Compartilha... Deixa o likezinho pessoal... Deixa o like para ajudar o canal... Amém? Sorta ele ali... Solta ele... Solta ele... Aqui... Bastante água aí... Que é o brejo corrente... Entendeu? Aqui é o brejo... Vou solta ele aqui... Pessoal... Aqui é bastante água aqui... Ó... A boeira... Entendeu? Ó aí... Ó... Deu meus seguidores... Deixei lá... Deixei lá aí... Ó... Para vocês verem... Entendeu? Ó... Isso aí... Isso aí é o meu trabalho... Entendeu? Muito obrigado... Se inscreve... Compartilha... A gente tem ação... Deixa o likezinho pessoal... Tamo junto aí... Amém?